Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. A quem fala é o Marcelo, sejam bem-vindos ao canal Guardian Gamer. E hoje eu lhes trago uma notícia bem rápida, até porque eu tô de saída, eu não sei como é que vai estar o áudio na iluminação. Eu nunca gravei vídeo dentro do carro, tá? Mas eu tô de saída, já tô saindo aqui de casa. Mas a notícia é bem rápida, já tá oficializada, já lançou a PlayStation Plus de junho, tá? Desse mês. Então hoje é 1º de junho, já tô gravando esse vídeo, então já lançou a PlayStation Plus. Oficial, pra quem me acompanha na minha fanpage, eu já tinha postado rumores dos jogos que iriam sair. Mas já lançou o oficial PlayStation Plus, do PlayStation 4, do PlayStation 3, Vita, mas eu vou trazer hoje só do PS4, tá? Então é isso. Só vim trazer essa notícia bem rápida, vou deixar o vídeo enviando pelo 4G mesmo, e foda-se. Tô indo lá no cinema agora, assistir Mulher Maravilha, se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu digo uma análise também do filme sem spoiler. E outra com spoiler, se assim vocês quiserem. Tá bom? Mas é isso, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, vou deixar vocês aí com o trailer agora da PlayStation Plus, e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Mas é isso galera, então bora pra lista. Como eu já havia falado no vídeo, eu vou deixar alguns trailers aqui pra vocês, então tá aí. Esse trailer que vocês estão vendo agora é do King Floor 2, tá bom? E como vocês vão ver aí durante a gameplay, o jogo ele lembra bastante galera, é Left 4 Dead. Pra quem jogou, quem foi dessa época aí e jogou, alguns vão ver bastante semelhança realmente, outros nem tanto. Né, óbvio que a gente não pode pegar os zumbis, porque não tem nada a ver, né? O Left 4 Dead era realmente zumbis, esse aí tão, sei lá, criaturas esquisitas são essas. Nem o próprio jogo trata eles como zumbis, e sim como algum tipo de infectado, algum tipo de, sei lá. Eu realmente é muito bizarro, essas criaturas são feias pra caralho, mas mínima ideia de o que seja, né? Mas vamos chamados de zumbis mesmo, tá galera? Então, é... O jogo ele é copy, tá galera? Ele tem história, é legendado, e ele é um jogo totalmente em copy também, se você quiser. Então, dá pra jogar com os amigos, e eu até imagino o quão divertido ia ser, juntar uma galera e sair matando esses infectados, supostos que eles falam. Deve ser muito, muito foda, né? Mas é isso galera, vamos pro trailer de Life Stranger agora, e não esqueçam de me falar também, qual dos dois jogos que vocês vão pegar dessa vez, ou se não os dois. Então, bora lá pro Life Stranger, que tá muito top também o trailer. Beleza galera, estamos aqui com Life Stranger agora. A tradução seria mais ou menos algo do tipo, Vida Estranha, ou A Vida É Estranha, tá bom? É um jogo produzido pela Square Enix, tá? E como é que vai funcionar esse sistema desse jogo? Como que o jogo é? É um jogo de ação, hack slash, obviamente não hack slash, nem RPG. É um jogo que vai funcionar mais ou menos como Beyond e Heavy Rain, tá bom? É um jogo onde você vai ter múltiplas escolhas, essas escolhas vão fazer o enredo do jogo. Então assim, as suas amizades vão ser interferidas, então você tem chance de ter um amigo homem ali e um amigo mulher. Então dependendo da sua escolha, você vai ter eles como seu amigo. Como é um jogo que tenta representar a nossa vida, né? E como vocês estão vendo aí no trailer, ele tá passando as notas que o game veio recebendo, né? E que não são baixas, nem um pouco, né? Olha aí pra vocês verem, 8.5 de 10, né? Da Game Informe. Então assim, são bastante notas bem positivas que o game veio recebendo. Eu com certeza vou pegar ambos, estou bastante ansioso pra esse game. E é um jogo que o propósito dele é mexer muito, tipo, muito com as emoções dos jogadores, tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ambos os jogos, né? Eu vou pegar os ambos jogos, os dois jogos. Deixe nos comentários quais os dois jogos vocês vão pegar, né? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um pouquinho de trabalho pra fazer esses vídeos aí, tá? Inclusive porque eu postei no canal, levei flag, tive que vir aqui editar tudo de novo. Mas é isso, galera. Muito obrigado pra quem assistiu aqui. Valeu, tamo junto. Fui, é nóis. Oh my god. Prontos. 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 Obrigado.